Virada de jogo, quando tudo parece estar perdido, mas não está. Sei que você tem visto vários problemas, muitas pessoas desanimadas, muitas pessoas fazendo vídeo aí tacando terrorismo, que Brasil já era, Brasil não tem mais jeito, para que você desista. Eu, ao contrário dessas pessoas, acredito que nós iremos vencer. A direita irá vencer. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para você quatro pontos importantes que nós podemos juntar toda a população brasileira, que a grande maioria da população brasileira, 75%, 80% da população, irá concordar com você e, talvez, com esses pontos, poderão ir à rua. Sim, todos juntos com um só propósito. Então são quatro pontos que estão agora no ar no Brasil que nós poderemos juntar toda a população brasileira para ir para cima desse desgoverno. Então fica com a gente aí. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha. Inscreva-se no canal, compartilhe isso com todos os seus amigos e vamos chegar ao maior número de pessoas possível. E esse vídeo é muito importante, principalmente para aquele amigo seu que está desistindo. Aquele amigo seu que já não tem mais força. Aquele cara que não vê mais uma luz ali no final do túnel. Manda esse vídeo para esse cara. Por quê? Nós vamos mostrar a luz para você. Nós vamos mostrar que tem uma luz no final do túnel. Essa luz está aumentando cada vez mais e essa luz não é trem, não. Essa luz é coisas positivas que nós estamos vendo todo dia. Então você, 22 minutos de vídeo. Todos os nossos vídeos, número bem sugestivo, 22 minutos para você entender. Quatro pontos que podem levar à virada no Brasil. Quatro pontos. Vamos lá, primeiramente, falar sobre o ponto número um. O ponto número um é a Lava Jato. Você viu o que aconteceu essa semana? Nós tínhamos uma situação que foi algo assim... Um orgulho de todo o povo brasileiro. Eu me senti orgulhoso de ver bandidos sendo presos na Lava Jato. Eu, nos Estados Unidos, tinha orgulho quando o americano chegava a mim e conversava sobre a Lava Jato. Porque todo mundo ficou sabendo aqui. E chegava, cara, olha só o que está acontecendo no Brasil. Estou vendo que os corruptos estão sendo presos. E eu explicava para ele a primeira vez na história Primeira vez na história, nunca na minha vida, eu tinha visto esse tipo de gente ser presa. Porque o Brasil era o país que só ladrão de galinha era preso. Só ladrão de galinha. É só o cara que fez... Esse era preso. Os grandes nunca eram presos. Então, ali, você começou a ter um orgulho que o Brasil, sim, pode se tornar um país de primeiro mundo. O país pode crescer. Foi um sentimento da grande maioria do povo. Talvez uns 90% da população, 80% da população, feliz com esses corruptos bilionários sendo presos. Aí, o que acontece? Toda falcatrua aconteceu. E eles agora, nessa semana, o Dias Toffoli, disse que tudo foi uma falcatrua, foi uma coisa para... Isso, aquela conversa toda mole. E ele se baseou tudo isso em fatos mentirosos. Ou ele foi enganado pelo Flávio Dino e a galera do Flávio Dino, ou ele simplesmente não quis ver a verdade e tentou enganar o povo. São essas duas coisas que nós estamos perguntando. Porque toda a base do discurso do Dias Toffoli foi... Ele botou em seu contexto de que tanto era falcatrua essas manobras, foram manobras políticas de delação premiada, que no exterior isso não aconteceu. E para a surpresa, talvez surpresa, não sei, do Dias Toffoli, toda a mídia brasileira começou a mostrar que ele estava errado. Que sim, de fato, aconteceu delações premiadas no exterior, aconteceu sim negociações no exterior, aconteceu. Então, por exemplo, nós vemos aqui, por exemplo, vamos botar aqui algumas coisas que nós vemos agora. Olha isso aqui. Governo apresenta novo ofício ao STF e diz que localizou cooperação com a Suíça no caso da Obredeste. Ou seja, o caso da Lava Jato teve cooperação na Suíça. Vamos ver mais matérias grandes aí. Olha, aquela ali foi o Terra Brasil. Aqui, o UOL. Política. Governo diz ao STF que encontrou cooperação suíça em acordo na Obredeste, a Lava Jato. Vamos lá. Estadão. Governo apresenta novo ofício ao STF e diz que localizou cooperação com a Suíça. Estadão. Vamos lá. Política. Governo agora diz ao STF que localizou cooperação suíça no caso da Lava Jato. Então você vê a Rede Globo, você vê a Veja. Governo agora diz que é STF que localizou. Então você vê todos os lados. Todos os lados agora você vê o que está acontecendo. Ou seja, o caso está aí. Aí a Rede Globo vai e fala isso aqui. Toffoli não vê espaço para rever decisão sobre provas da questão do Obredeste após novos dados do Ministério da Justiça. Ué, como aí? Como que não? Se a sua ação, se os seus argumentos foram colocados em pretensões falsas, ele fez um argumento sobre algo que não era verdade, que muitos acreditam que o Dino o enganou. E quando o Dino estava sendo questionado agora, o Dino disse que vocês têm que perguntar para o Dias Toffoli. Ou seja, o Flávio Dino tira o dele da reta e diz que é a questão do Dias Toffoli. Mas o Dino, uma vez recebendo as ordens, as ordens basicamente do STF, ele diz que botou sua polícia para investigar. A sua polícia, que é uma coisa seríssima do que está acontecendo. Nós temos até um vídeo aqui que eu posso colaborar com isso aqui, que é interessante. essa fala da polícia no caso. Vamos ver aqui onde está o vídeo. Olha esse vídeo aqui, pessoal. Olha só isso aqui. Vamos lá. O dia ao senhor, presidente Lula, que essa polícia federal, hoje, toda ela, está a serviço de uma única causa, que é a sua causa, a causa do Brasil. Olha só. O ministro da Justiça, Flávio Dino, acaba de cometer um crime. e eu irei representar aqui, fazer um requerimento de convocação do ministro à Comissão de Segurança e mais um pedido de impeachment. Ele chega para o ex-presidiário condenado por corrupção e lavagem de dinheiro e diz eu quero garantir ao senhor, presidente Lula, que essa polícia federal, hoje, toda ela, está a serviço de uma única causa, a sua causa. E aqui, não é brincadeira não, pessoal. Isso aqui nós não podemos levar na brincadeira, porque qualquer deputado aqui da direita pode acordar com a sua esposa e com seus filhos, com a polícia federal na porta. Qualquer deputado aqui da direita pode acordar a qualquer momento com essa polícia federal, comandada por esse diretor, por esse ministro da Justiça, com a polícia federal à sua porta. eu que já estive lá batendo a porta de traficante, de assaltante, hoje não sei se a polícia federal com a minha esposa e os meus filhos vão bater a porta na minha casa por criticar esse governo. Então, é uma fala criminosa, está demonstrado que a polícia federal está sendo aparelhada e utilizada por este governo, por esse desgoverno, para perseguir os seus adversários. Então, eu suplico aqui à Comissão de Segurança que nós, em conjunto... Moção de repúdio, senhor presidente. Mais do que moção de repúdio, general. Isso aqui é uma fala criminosa que deve ser analisada pelo corpo jurídico para que nós convocamos o ministro da Justiça aqui e também vou protocolar o pedido de impeachment e peço ajuda dos... Porque aqui ele está dizendo a polícia federal está sendo utilizada conforme a sua causa, presidente Lula. E qual é a causa? Persecção. Isso aqui é muito forte. Então, aqui mostra aí essa jogada. Então, o Dias Toffoli comete um erro. O erro agora está sendo falado em todas as redes nacionais, em todo o jornal do Brasil. Por quê? Porque aí você tem que entender que as pessoas acreditam que, Fábio, não, mas a mídia ela é pró-Lula. Não é. A mídia é pró-Lava Jato. A mídia é pró-Lava Jato. E a mídia é pró-Mouro. E agora que o Moro, a água está batendo no bubom do Moro e o Moro está correndo um perigo, a mídia começa a mudar e ir para cima do Lula para proteger o seu querido Moro, que é a direita limpinha, que é ali a terceira via, que era o ex-candidato da Globo, etc. Então você começa a ver isso. Você começa a ver. Então essa matéria de a Lava Jato é o que eu falei para você. É um ponto que pode unir todo o povo brasileiro. A maioria das pessoas que você conhece são pró-Lava Jato. Então a direita precisa bater nessa tecla. Precisamos falar para as pessoas que nós não aceitamos que eles venham terminar com a Lava Jato, com essas coisas. Cara, não somente a gente discorda com tudo o Dias Toffoli falou, mas ele usou uma fala aonde não existia o fato. Ele disse que nada disso tinha acontecido no exterior e aconteceu. Então ele errou aqui e errou muito feio sobre a situação. O Sérgio Moro ele fala um pouquinho mais sobre isso. A gente pode escutar um pouco do que o Sérgio Moro fala aqui. Vamos lá. Eu lamento as palavras que têm sido utilizadas pelo Ministério da Justiça, mas eu diria o seguinte, não há deboche que muda o fato de que a corrupção nos governos do PT foi real. Foram 6 bilhões de reais recuperados. Não há um deboche que muda o fato que o Ministério da Justiça prestou informações falsas ao Supremo Tribunal Federal, o que levou o ministro, com todo respeito, a proferir uma decisão sobre uma premissa equivocada. Eu não ouvi ainda um pedido de desculpas do Ministério da Justiça por ter enganado o Supremo Tribunal Federal. Ministro da Justiça por ter enganado o Ministério Federal. Então aqui o Moro acusa o Dino de ter enganado o Dias Toffoli. O Dias Toffoli se baseou na informação que o Dino deu pra ele e era uma informação falsa. Aí agora, quando o Dino foi enfrentado, o Dino diz que tem que perguntar o Dias Toffoli. Quer dizer, jogou a bola quente pra cima do Dias Toffoli e livrou o dele da reta. Assim são os esquerdistas. Livrou o dele da reta e jogou ali pra cima. Então você tá entendendo como é que isso une todo o povo brasileiro? Você tá entendendo que uma vez poderemos ir às ruas com esse objetivo pró-lava-jato? E todo o Brasil é pró-lava-jato? Toda, eu digo, a grande maioria? E aqui, o Dallagnol também fala um pouquinho sobre isso. Isso aqui é o ponto 1. Logo, logo nós iremos para o ponto 2. Vamos lá. Dallagnol. Sem botar... Olha aí, vamos lá. E eu vou direto ao ponto porque você foi direto ao ponto e colocou muito bem a questão, Júlia. O ministro disse que não teve cooperação internacional pra obter os sistemas da Odebrecht. O problema é que o ministro faltou com a verdade na decisão. A decisão tá absolutamente equivocada ou mentindo nesse ponto. Houve sim cooperação internacional. A cooperação teve o número Força-Tarefa-Lava-Jato 88 de 2016. Ela obteve os documentos da Suíça por meio de cooperação internacional, veio por meio do Ministério da Justiça, mas o ministro ou ele comeu uma tremenda bola ou ele faltou com a verdade. Mas tem mais coisa grave aí. Desde o começo, nesse processo, o ministro Lewandowski, que era o relator originário, ele falava de supostas falhas de cooperação, dizia que existiam vícios de irregularidades e dizia que, por conta disso e por uma ordem dele, um pedido desse dele, a corrigidoria do Ministério Público Federal instauraria uma sindicância para procurar isso. Pois bem, essa sindicância foi instaurada, foi feita por ação muito profunda, colhendo uma série de documentos, depoimentos e informações de todos os lados e ela chegou a uma conclusão muito clara de que não existia nenhuma irregularidade. Isso foi enviado para o ministro Lewandowski, que ele colocou num apenso, colocou sob sigilo aquele apenso, não deu conhecimento para a sociedade e ignorou nas suas decisões. Então, ou ele mentiu ou ele usou essa forma para enganar ou ele foi enganado. Então, o primeiro ponto é esse. Então, o primeiro ponto é esse. Nós temos que lutar pró-lava-jato. A maioria do povo é pró-lava-jato. Segundo ponto, nós vamos falar sobre o preso do dia 8. Você viu as pessoas sendo presas 17 anos. Aí você vê o histórico do cara é um João Ninguém igual eu. É uma pessoa que o cara trabalhava, nunca teve uma ficha criminal, nunca tinha feito nada de errado e aí não conseguiram provar que ele fez algo de errado, julgaram o cara num balde, botaram todo mundo dentro do balde, julgaram todo mundo como todo mundo tivesse feito tudo e eu lembro a você, depois a gente vai falar mais sobre esse caso especificamente, mas eu lembro a você que até aquele caso, lembra do caso dos torcedores que brigaram e um cara atirou um negócio, pegou numa pessoa, essa pessoa veio a óbito, você lembra disso? Não é, prenderam toda a torcida do Flamengo? Prenderam toda a torcida do Flamengo? Foi toda a torcida do Flamengo presa? Não, foi preso aquele cara, identificaram quem jogou o negócio, pegaram aquele cara e prenderam aquele cara. Então, dessas pessoas que estavam ali, eles, o ministro da Justiça, o ministro da Justiça, o Alexandre Moraes, o ministro do STF, conseguiu identificar o que exatamente essa pessoa fez, o que esse indivíduo fez, o que ele fez. Não, eles simplesmente falaram que todo mundo invadiu, todo mundo quebrou, todo mundo quis dar golpe, todo mundo fez isso e está julgando todo mundo. Não, tiraram a questão, as pessoas têm que saber o porquê elas estão sendo julgadas. Ele nem sabe o porquê, porque ele está sendo julgado pelo aquilo que todo mundo fez e isso é um completo erro. E aí eu falo para você, imagina você, vai no seu açougue, lá no açougueiro, batendo um papo com o cara do açougue, você fala, o cara foi preso, pegou 17 anos. Você acha que qualquer pessoa normal, qualquer pessoa, um ser humano, ele vai achar que uma prisão de 17 anos por um rapaz que ali estava e quebrou algumas coisas é justo? Por exemplo, ele deveria ter sido preso? Talvez, ele deveria ter sido preso, talvez, talvez, porque ele quebrou alguma coisa, se fosse provado que ele quebrou alguma coisa, ele deveria pagar por vandalismo. Agora, 17 anos, meu filho, nem se você quebrar aquelas pinturas do Picasso, entendeu? Aquelas pinturas de Michelangelo, aquelas pinturas valiosíssimas, aquela Mona Lisa. Você quebra a Mona Lisa, você não vai pegar 17 anos de cadeia? Então o cara quebrou os negócios ali e vai pegar 17 anos de cadeia? Da onde sai essa loucura? Então o povo brasileiro não concorda com isso. É a proporcionalidade absurda, absurda. Tem uma mulher solta aí que fez aquilo com os próprios pais e pegou menos tempo. Tem a outra que fez aquilo com um marido e pegou o quê? 10 anos. Aí você tem uma pessoa que está sendo julgada num balaio que todo mundo junto e o cara pega 17 anos. Então isso aí é mais um ponto que a população brasileira não concorda que um criminoso pegue 6 anos e um cara que quebrou algumas coisas supostamente que ninguém sabe nem que ele quebrou pegue 17 anos. Então é mais um ponto que junta toda a população brasileira contra essa coisa absurda. Repito, não é que ele não deveria ser preso se ele tivesse quebrado alguma coisa. Mas a proporcionalidade é absurda. Um cara que... O pessoal lá, lembra o pessoal que queimou aquela estátua lá de São Paulo? Como é que o nome daquela estátua? Eu esqueci o nome daquela estátua. É, não sei o quê, Baba Gato, uma coisa assim. Queimaram a estátua, lembra? Pegaram o cara, o cara foi preso? Não. Ué, ué, mas não quebrou? Quebrou, mas não... Por quê? Porque naquele momento a liderança não procurava prender ninguém. E agora eles querem prender ninguém para dar um exemplo. Mostrar a população para que todo mundo tenha medo. Então a gente vai fazer o rigor da lei. Vamos... É isso que estão fazendo. A população, se você bater um papo com qualquer pessoa inteligente, ele vai olhar e falar, ó, não faz o menor sentido uma pessoa dessa que nunca cometeu nenhum crime, um trabalhador, O cara pega 15, 17 anos de cadeia. Não faz o menor sentido. Então esse é o ponto que vai juntar a população. O outro ponto é a liberdade, a liberação das drogas. Nós falamos para você na passada, toda a população brasileira, 75% da população brasileira está junto, que não somos, quer dizer, somos contra a liberação das drogas. Tanto é que o Pacheco, vendo isso, ele se aproveitou. E um ponto interessante, talvez o Pacheco, ele queira um capital político, queira ganhar algo, como eu falei para você, talvez o governo de Minas. Então não somente ele vai bater nessa questão das drogas, aonde o povo, concordo, o povo pode ir à rua. Então a gente pode ir à rua em favor da Lava Jato. Podemos ir às ruas contra essa ditadoria de botar pessoas na cadeia sem que tenha um processo legal. Três, podemos ir às ruas também, por causa da questão, somos contra a liberação das drogas. Imagina, todo mundo ir para a rua no dia 12, no dia 15, e o nosso cartaz é somos contra a liberação das drogas. a maioria da população é contra, todo mundo vai. E no número 4, para acabar tudo de uma vez, a liberação daquilo, das mulheres, do aborto. Eu não gosto de falar essa palavra, tem problema sempre no YouTube, mas é isso, que o STF começa a se preparar. Eu acho que o Pacheco, eu não vou botar a mão no Pacheco, porque eu não confio no Pacheco, eu não gosto do Pacheco, eu não votaria no Pacheco, mas eu iria apoiar o Pacheco para que ele fizesse aquilo que a gente quer, e depois eu votaria num outro, não votaria nele. Já falei isso para vocês. Mas o ponto é, enquanto o Pacheco acerta, nós temos que aplaudir, aplaudir enquanto ele acerta. É igual aquele palhaço no circo. O palhaço anda, ninguém faz nada. O palhaço faz uma coisa engraçada, a gente bate a palma. Aí ele para, a gente para de novo. É basicamente isso. Então a gente vai lá, bateu palma quando ele acertou, deixa ele sentir que tem popularidade. De repente, sentindo a popularidade, ele vá para cima de novo no STF contra a questão do aborto. E ajuda a gente de novo. Então essas quatro pautas são pautas que realmente a gente pode usar para mostrar a população brasileira e trazê-los juntos, unir o Brasil contra o que está acontecendo. Digo mais, a esquerda, raiz, ela também tem medo desse sistema. Porque hoje o sistema está contra a direita. Amanhã o canhão vai apontar para eles. E eles irão sofrer essas coisas. Então a gente tem que abrir a nossa mente e entender. Esses quatro pontos são pontos que nós poderemos ir às ruas. Esses quatro pontos são pontos que nós podemos debater com as pessoas e trazê-los para o nosso lado. Explicar para eles, concordo, o cara deveria talvez ser preso. O cara deveria pegar três meses de cadeia porque ele quebrou uma cadeira. Talvez o cara poderia pegar um ano de cadeia porque quebrou uma televisão. Mas ninguém pode pegar 17 anos de cadeia por vandalismo. Isso aí ninguém no Brasil vai aceitar. Somente aqueles militantes petistas que não sei o que eles estão fazendo da vida. Porque hoje eles querem isso. Amanhã o pessoalzinho do barba gato lá que quebrou tudo, amanhã eu quero ver o que vai acontecer quando eles quebrarem alguma coisa. Se eles também vão ser presos por 17 anos e vão aceitar isso. Aí que está o ponto que as pessoas têm que entender. esse exemplo de botar medo no povo brasileiro isso não vai funcionar. Então eu acho que nós temos esses quatro argumentos para usar conversar com a população brasileira e você terá todo o povo brasileiro do seu lado nesses argumentos. Pessoal, 22 minutos. Deus abençoe todos vocês que vocês tenham um dia maravilhoso. Coisas boas aconteçam na sua vida. Tchau, tchau. Tchau.